Eu tenho procurado fazer da minha trajetória profissional um exemplo. Primeiro, eu dou um exemplo pra mim mesma, que eu era acordado do dia de manhã, feliz, de ser quem eu sou, feliz com aquilo que eu sou capaz de reverberar a sociedade como um todo. Eu fiz uma escolha muito clara, quando nós fundamos o grupo Full Jazz, 11 anos atrás, nós fizemos essa opção. Queremos trabalhar com empresas e marcas que estão em processo de sustentabilidade. Empresas e marcas que têm um respeito profundo por suas audiências. Empresas e marcas que não têm qualquer afinidade com preconceitos, com a objetização. Olha aí o Magri falando, com a transformação da mulher, da criança, do homem em objetos de consumo. Empresas e marcas que estão completamente longe da voracidade do consumismo. Então, nós optamos por trabalhar com esse tipo de clientes. E eles estão crescendo. E eles estão cada vez mais sendo aqueles que, de fato, reverberam e entram no coração do novo ser humano, desse novo cidadão. E, consequentemente, do novo consumidor. Então, nós temos hoje a Full Jazz Propaganda. Dentro da Full Jazz Propaganda, nós temos uma unidade também que se especializou em franquias e redes. Nós temos a Full Tecno, que é o nosso braço digital, dentro do mundo da internet. Temos a Pequi, que é a consultoria para sustentabilidade, uma consultoria para marcas cidadãs, para organizações cidadãs. Então, é todo um projeto, processo de trabalho, que trabalha desde os valores internos até a implementação dessa expressão dos valores internos para toda a comunidade. E, um ano e pouco atrás, eu fundei a Conteúdos com Conteúdos. Empresa independente, que cria e produz conteúdos midiáticos não visitados. O grande exemplo da Conteúdo com Conteúdo, nesse momento, é a plataforma multimídia Mercado Ético. Eu quero convidar você a entrar. www.mercadoetico.com.br É o mais completo portal do mundo, hoje, sobre sustentabilidade. Nós estamos no mundo inteiro, temos mais de 5 milhões de visitantes no mundo. E, no Brasil, nós somos uma plataforma. Temos o portal, temos o programa na TVA, o canal 70 da TVA, que é a TV Ideal, o programa Mercado Ético, voltado ao mundo corporativo. E, na CBN, nós temos, todo domingo, entre meio de meio e meio de 45, o momento Mercado Ético, dentro da revista CBN. CBN, estamos procurando fazer do nosso papel um papel relevante.